CAPÍTULO 290 QUANTO MAIS LONGE MELHOR No coração de Nihili, não houve diferença entre a jovem Longyuin e a mulher vicioso de sua vida anterior. Se eles não estivessem no Instituto Alma Celeste, Nihili poderia ter se engajado em uma batalha de vida ou morte contra Longyuin. Todo mundo ficou pasmo quando olharam para Nihili e Longyuin. Esta situação era muito explosiva. Ninguém pensou que a Longyuin, que possuía a linhagem do sangue de dragão, iria realmente acabar ficando tão miseravelmente intimidada por Nihili. Parecia que a Longyuin realmente tinha encontrado seu par desta vez. É só que a cena anterior era um pouco... Lupial só conseguia ajudar dando algumas piscadas fortes para Nihili quando viu sua postura estranha. As coisas que acabaram de acontecer eram realmente... um pouco... muito intenso. No entanto, ele também tinha notado que o rosto de Nihili estava pálido e continha a intenção de matar, tanto que ele mesmo causou a Lupial um tremor inconscientemente. O que estava acontecendo com Nihili? Fazia muito tempo que Lupial tinha encontrado com Nihili, mas Nihili raramente agiu com tanta raiva. Lupial sentiu que havia algum tipo de sangue ruim e insolúvel entre os dois. As meninas na classe todas trocaram olhares. Elas nunca pensaram que Longyuin realmente jogaria fora sua própria segurança para tentar derrubar Nihili. Foi ainda mais inesperado que Nihili seria forte o suficiente para bater em Longyuin. Heinin franziu os lábios e disse, Longyuin, aquela mulher pediu por ele. Ela pensou que sua linhagem de sangue de dragão era muito poderosa, mas no final ela ainda perdeu para irmão mais velho Nihili. Essa mulher não pode estar tentando atrair a atenção do irmão mais velho Nihili, certo? Quanto mais Heinin pensava sobre isso, mais convencido de que algo se tornou errado com a cabeça de Longyuin. Por que ela propositadamente procuraria Nihili? Uma das meninas não poderia deixar de perguntar em voz hipnotizada a Heinin, O que você acha do irmão mais velho Nihili? O talento ofuscante do Nihili tinha mudado seu coração um pouco. Heinin disse com desdém, não pense sobre isso. Com tantas pessoas olhando o irmão mais velho Nihili, nunca vai ser a sua vez. Ouvir as palavras de Heinin, a menina disse em aborrecimento, quem sabe. Não vejo o irmão mais velho Nihili estar interessado em você também. Dinyan olhou para Nihili e firmemente fechou o punho com aborrecimento que encheu seu coração. Em termos de força física, por muito tempo Heinin se sobressaia, mas supostamente, Nihili tinha realmente derrotado ela. Tal talento era simplesmente assustador, estava desafiando os céus. Não é de se admirar que Nihili tinha inteiramente desconsiderado Dinyan mais cedo. Então, nesse momento descobriu que ele não tinha lugar nos olhos de Nihili. A presença de Long Yuin por si só já fazia Dinyan infeliz. Agora que Nihili havia sido adicionado ao topo, ele ficou ainda mais infeliz. Galdemus, Mobed, L. A Nugin e seu grupo estavam a alguma distância, totalmente chocados. Anteriormente, eles estavam pensando em como trazer problemas para Nihili, mas agora, esses pensamentos foram totalmente banidos de suas mentes. Ninguém iria querer provocar alguém como Nihili, que tinha tanto talento natural. Sem mencionar o fato de que em uma luta seriam jogados para fora, eles definitivamente não estavam em igualdade com ele. Wang Yang olhou para Nihili como os olhos cheios de maldade e inveja. Venerável Qin Ling humildemente tossiu e disse, uma vez que encontrou seu parceiro, vocês devem geralmente treinar em conjunto para melhorar a força física. A lição de hoje vai acabar aqui, mas vocês podem continuar com as suas formações. A terceira lição será em três dias. Venerável Qin Ling em seguida, deixou o terreno. Nihili olhou para Lu Piao e Gubei e disse, vamos. Apenas quando Nihili estava prestes a sair, Long Yuin de repente saiu de lado e parou. Você não tem permissão para sair. Nihili friamente olhou para ela. O que mais essa mulher quer? Eu quero que você fique e continue a treinar comigo. Long Yuin mordiu os lábios e olhou para Nihili teimosamente. Ela queria se tornar ainda mais forte e ela sabia que a força de Nihili poderia inflamar o espírito de luta dentro de seu coração. Nihili olhou para ela com ódio. Dá-o fora. Eu não tenho tempo para isso. Esta mulher foi longe demais. À vista disso, todos ficaram estarrecidos. Long Yuin tinha acabado de sofrer uma perda enorme e foi humilhado a tal ponto. Por que ela queria Nihili para treinar com ela? Será que ela tem alguns parafusos soltos em seu cérebro? Essa mulher era um masoquista, de modo que quanto mais ela fosse humilhada, mais ela iria querer apresentar-se à sua porta da frente. Ou poderia ser que essa menina tinha um queda por Nihili? Heinin franziu as sobrancelhas e disse, Long Yuin, não está sendo um pouco grossa. O irmão mais velho Nihili não quer mais lidar com você, e ainda assim você quer incomodá-lo. Long Yuin olhou para Heinin e friamente repreendeu, isso não é da sua conta. Deu Fora Se você ousar dizer outra palavra, eu vou jogá-la para longe. Você, em seu coração, Heinin estava extremamente furiosa. Esta mulher é louca. No entanto, ela não respondeu a Long Yuin e só poderia sair em frustração. Nihili friamente olhou para ela. Long Yuin, você está querendo mais humilhação. O olhar de Long Yuin passou por Nihili e então ela disse, eu não perdi antes, nem admiti a derrota. A menos que você possa ganhar contra mim, vamos continuar a lutar. Se você conseguiu vencer, em seguida, independentemente do que você queira de mim, eu nunca irei franzir a testa nem por um segundo, ou então meu nome não será Long Yuin. Se eu ganhar, eu vou devolver essas três chibatadas em você. Galdemus, teu é muito confuso. Vou ler um pouco de CSR, lá as coisas são normais. Nihili bufou. Deu Fora. Eu não tenho mais tempo a perder com você. Ele estava preparado para se afastar de Long Yuin. Você não tem permissão para sair. Long Yuin estendeu a mão para bloquear Nihili e chutou com a perna esquerda. Nihili imediatamente se esquivou. Ele estava completamente enfurecido com essa mulher. Asterisco bum bum bum, asterisco. Outra batalha intensa irrompeu, e como um tiro de energia de seus punhos. A velocidade de ambos Nihili e de Long Yuin foram elevadas dentro dos limites e apenas miragens foram deixados para trás. Os dois eram como um balde de pólvora explodindo em cima da ignição. Em apenas um breve momento, eles acabaram brigando novamente. Todo mundo estava estupefato encarando a intensa batalha acontecendo entre os dois. Long Yuin foi maximizando o potencial de sua linhagem sangue de dragão. Independentemente da velocidade de ataque ou a força, tudo foi elevado várias dobras mais forte do que antes. Cada ataque era extremamente afiado e preciso. Asterisco bang asterisco. Long Yuin visou um ataque no peito de Nihili, que ele bloqueou com ambos os braços. No entanto, a energia poderosa ainda obrigou-o de volta a várias dezenas de passos. Sem a menor pausa, Long Yuin saltou novamente e choveu outra enxurrada de ataques em Nihili. Seus ataques eram como uma tempestade furiosa. Gubei franziu as sobrancelhas por um breve momento, como não podia deixar de se preocupar com Nihili. Long Yuin, aquela mulher esta realmente lutando com sua vida na linha. Ele se preparou para saltar a qualquer momento. Se Long Yuin tinha realmente a intenção de matar Nihili, em seguida, Gubei com certeza gostaria de ajudá-lo. Agora, ele não poderia se importar com essa baboseira de não revelar seu poder. Nihili só podia se manter e se afastar dos ataques tempestuosos de Long Yuin, pois seu coração ficou cheio de raiva sem fim. Ele tinha sofrido vários ataques consecutivos, mas Long Yuin era simplesmente imparável. Uma vez que esse é o caso, então não me culpe por ficar mal educado. Os olhos de Nihili brilharam com uma luz gélida. Desde que você está pedindo por isso, vou dar-lhe uma lição completa. Nihili absolutamente não vai temer ninguém do mesmo nível. Long Yuin enviou uma explosão de energia para sua perna. Apenas quando ela estava prestes a pousar em Nihili, de repente ele se esquivou, deixando uma imagem posterior. O quê? Long Yuin tinha certeza de que seu ataque estava prestes a pousar em Nihili, mas, em seguida, sua visão de repente se desfocou e ele desapareceu. No momento seguinte, Nihili apareceu à direita de Long Yuin. Ele agarrou sua perna com uma mão, sua coxa com a outra. Nihili levantou-a para o ar, em seguida, impiedosamente a arremessou contra o chão. Asterisco boom. Asterisco. Uma enorme cratera apareceu instantaneamente na sala de treinamento. Long Yuin estava desorientada depois de ser esmagada no chão. No entanto, antes que ela pudesse reagir, Nihili levantou-a de novo e esmagou-a em outra parte do terreno. Asterisco boom boom boom, asterisco. Nihili a jogou de novo e de novo, como um saco de areia. Após várias rodadas e o chão em pedaços, ele enviou uma rodada de ataques concentrados sobre ela. Galdemus, tipo assim, https 2. www.youtube.com.br www.youtube.com.br www.tfgo.com.br Ao contrário dos ataques de Long Yuin que eram semelhante à tempestade e rápido, porém seus ataques eram preenchidos com falhas. Os ataques de Nihili eram contínuos e destinados a ângulos extremamente astuto, calculado tanto o tempo que Yuin não poderia bloqueá-los. Long Yuin foi esmagada no chão, em seguida, ele a jogou para o céu antes que ela estivesse de volta no chão. No entanto, para o crédito da linhagem do sangue de dragão, seu corpo era realmente poderoso. Independentemente de como Nihili atacasse, Long Yuin só sofria ferimentos superficiais. No entanto, desde que Nihili começou seus ataques, Long Yuin tinha se encontrado em uma situação extremamente difícil de contra-atacar. Todo mundo estava completamente atordoado. Após Long Yuin inflamar sua linhagem de sangue de dragão, ela começou a ficar com a vantagem, atacando Nihili para que ele não tivesse nenhuma maneira de contra-atacar. No entanto, após Nihili conseguiu encontrar uma falha, ele não estava dando nenhuma chance para ela. Pois seus ataques impediam Long Yuin de contra-atacar. Todo mundo viu como a poderosa e feroz Long Yuin foi espancado a ponto de que ela não pudesse revidar. Este Ninguém conseguia encontrar as palavras para descrever seu estado de espírito atual. Asterisco Bang Asterisco Long Yuin pousou no chão. Embora os ataques de Nihili não podia penetrar o físico de seu sangue de dragão, eles ainda causaram danos pesados. Os ossos do seu corpo inteiro sentiram como se tivessem a ponto de se quebrar e virar poeira. Ela olhou perplexa para o teto, tentando descobrir por que ela era tão inferior a Nihili. Independentemente do que eles competiam, ela tinha absolutamente perdido para Nihili. Um profundo sentimento de derrota brotou em seu coração e duas lágrimas fluíram para baixo. Ela tinha passado tantos anos sendo a mais forte da sua idade, cultivando como uma louca, e idolatrando a força. Hoje, seu físico orgulhoso tinha sido completamente derrotado. De repente, ela sentiu vontade de chorar. Então, descobriu-se que o seu trabalho árduo e orgulho eram nada mais do que o ar vazio. O céu e a terra são vastas, e números especialistas vagam entre eles. Você tem orgulho de toda essa sua arrogância. Long Yuin, hoje, eu lhe dei uma pequena lição. Mantenha essa personalidade orgulhosa e você ficará em xeque. Caso contrário, mesmo se eu não tomar medidas, eventualmente haverá alguém que vai ensiná-la uma lição. Finalizando suas palavras, Nihili não podia mais ser incomodado quando ele se virou e saiu do campo de treinamento. Long Yuin sentou-se, limpou as lágrimas do rosto, e mordiu os lábios. Deve-se admitir a derrota quando se está perdido. Como eu disse anteriormente, independentemente do que solicitar você ou terá de mim, eu definitivamente não irei franzir a testa nem por um segundo. Nihili parou seus passos e disse, fique longe de mim. Quanto mais melhor. Finalizando suas palavras, Nihili saiu. Como Nihili foi mais longe, lágrimas deixaram sua visão turva. Nihili nem sequer se incomodou de lhe dar um olhar. Aos olhos de Nihili, ela valia menos do que a poeira. Foi tudo tão engraçado. Ela sempre foi uma menina muito orgulhosa, mas aos olhos de Nihili, ela não era nada.